Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Para quem não me conhece, meu nome é Raquel. Nesse vídeo você aprenderá de forma simples e prática a como colocar a senha no seu aplicativo do WhatsApp. E antes de começar o vídeo, eu já te convido a se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho de notificação. Então vamos para mais um vídeo. Bom pessoal, para a gente iniciar, nós vamos estar abrindo aqui o nosso aplicativo do WhatsApp, tá? Entrando aqui, nós temos a tela inicial, onde ficam as conversas. E para fazer essa alteração, nós temos que vir na parte de configuração do aplicativo, que fica aqui na parte superior e lateral, nos três pontinhos. Eu vou vir aqui em configurações, nós temos algumas opções, nós vamos vir na última, configurações. Eu entrei aqui na parte de configurações do aplicativo, certo? Temos aqui algumas opções. Para a gente alterar essas, para a gente colocar essa senha, nós vamos aqui em conta, na primeira opção. Aqui temos algumas opções também de privacidade do aplicativo, de segurança. Vamos aqui em privacidade, primeira opção. Vamos descer aqui essa etapa, descer aqui para baixo, rolar a tela. Temos aqui a última, bloqueio por impressão digital. Eu clico aqui e eu vou acionar essa opção. Confirmei aqui, coloco uma impressão digital e ela já está ok. Aqui eu consigo colocar o tempo que eu quero que esse aplicativo bloqueie quando eu saio dele. Eu posso colocar após um minuto, 30 minutos ou imediatamente. Quando você sai do aplicativo, ele já bloqueia, tá bom? Aqui então eu coloquei, tá? Vamos entrar aqui para a gente ver. Eu vou voltar. Vamos lá. Bom, pessoal, como vocês viram, ok, já está a opção habilitada. Vou colocar aqui minha digital e está ok. Já consegui acessar o aplicativo aqui com a senha, tá bom? É isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Foi uma diquinha rápida para vocês e prática. Eu espero que vocês tenham gostado e que tenha te ajudado de alguma forma. Lembrando que você pode deixar sugestões de vídeos e melhorias aí nos comentários. E não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho de notificação para você não perder nenhum vídeo do canal. E obrigada por assistir e até a próxima. E ativar o sininho de notificação. E ativar o sininho de notificação.